Sejam bem-vindos ao Fast News, onde notícias rápidas do mundo da WWE são ditas de forma rápida, óbvio, então vamos nessa. Nesses últimos anos é notado que a divisão feminina da WWE vem se desenvolvendo cada vez mais. E agora andam surgindo notícias que a WWE está contratando mais mulheres para sua divisão. Vale lembrar que a empresa em breve estará promovendo um torneio feminino, então não é surpresa que ela esteja atrás de mais mulheres. Outra divisão que provavelmente crescerá muito na WWE é a divisão do Reino Unido, tanto que nessa próxima sexta-feira a WWE transmitirá ao vivo o primeiro especial dos britânicos. Foi noticiado pela WWE que Braun Strowman está lesionado por seis meses, algo que chocou a todos já que seu diagnóstico era para apenas dois meses. Mas segundo algumas fontes, esse número da WWE é exagerado e faz parte da K-Fab. A ideia é que Braun Strowman retorne bem antes e passe uma impressão de que tem um super poder que pode fazer ele se recuperar de uma lesão séria bem mais rápido. Dessa forma, todas as pessoas que esperavam pelos seis meses vão se surpreender quando ele aparecer apenas em dois. Além disso, os planos são para que o monstro enfrente Brock Lesnar no SummerSlam pelo título universal. O atual campeão mundial da WWE, Randy Wharton, se meteu em uma briga feia com fãs de pro wrestling independente. Segundo Randy Wharton, os combates das empresas independentes são praticamente sempre os mesmos. Ele fez até uma listinha, ele disse que não possui storyline, no começo os lutadores apertam as mãos, muita movimentação fora do ringue, cantos disso é demais do começo ao fim, alguns dives, uma sequência de flips, os dois caem no chão, o público grita para lutarem para sempre, o combate sempre termina com mais de dois finisher, depois da luta todos levantam as mãos para comemorar, no Twitter agradecem ao oponente da companhia e fazem isso toda santa vez. Depois disso, uma onda de fãs de pro wrestling independente começaram a criticar Randy Wharton, até que o The Viper respondeu da seguinte maneira. Me desculpem pelas críticas que eu fiz, mas aproveitem aí os seus flips, dives, 20 superkicks por combate, que eu agora voltarei para o meu 13º reinado pelo título mundial e irei dar algumas cambalhotas quando minha conta bancária vier nesse mês. Depois disso, ele foi criticado inclusive pelo ex-superstar da WWE, Bubba Ray, que respondeu de forma irônica com ele aplicando um dive. Randy Wharton, em contrarresposta, disse que uma coisa é saltar, outra é cair, igual Bubba Ray estava fazendo. Além disso, ele ironicamente postou um gif de um gordo pulando em uma piscina. Bubba Ray ainda fez críticas ao combate na casa dos horrores que Randy Wharton teve com Bray White e a confusão foi ficando cada vez maior, porém nenhum dos dois respondeu mais nada. Foram as principais notícias do dia, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, até a próxima e se inscreva no canal, até a próxima e se inscreva no canal.